Música Aos nove anos de idade, minha família era de uma igreja evangélica, né? E tinha uma banda na igreja evangélica e eu acabei entrando pra essa banda como baterista, né? Meu irmão me ensinou a tocar bateria, aí comecei a tocar violão e cantar, sempre cantei também, né? Aí veio a harmônica, né? A harmônica e depois que eu comecei a tocar a harmônica, agora eu só faço isso. A minha história com a música começou, na verdade, com uma tragédia, né? Porque eu sofri um acidente muito grave quando eu era adolescente, eu quebrei a perna e eu não podia fazer nada. Até que meu irmão um dia chegou com uma gaitinha e falou assim, ah, já que você não tá fazendo nada, tenta tocar alguma coisa aí. E eu comecei a brincar com a gaitinha e tal, comecei a gostar daquele instrumento. Mais tarde, mesmo quando minha perna sarou, eu comecei a me aprofundar mais no estudo, na pesquisa, ir atrás de professores e até que eu, quando eu vi, eu já não conseguia mais largar o instrumento e comecei a conhecer todo o meio musical, todos aqueles que tocavam harmônica. Aí me aproximei da Orquestra Harmônica de Curitiba e lá eu tô até hoje. Já que nós dois estávamos envolvidos com a harmônica, e é claro que a gente vai atrás de quem conhece, de quem sabe. E nós encontramos a orquestra. Eu entrei um pouco antes que o Leandro na orquestra, né? Nós nos tornamos amigos e começamos a dialogar sobre a possibilidade de formarmos, fazermos um trabalho paralelo, né? Aí depois disso a gente começou a ensaiar semanalmente, e ia horas e horas, oito horas por dia ensaiando as músicas, até que chegamos à conclusão, vamos fazer, vamos levar adiante esse projeto. E aí surgiu o Gaiteiros do Brasil. Nesses ensaios que a gente vai fazer, fazia em casa, começou a ficar legal o som. E a gente resolveu, um dia que estava ali bastante gente na rua, a gente falou, ah, vamos lá tocar ali, né? Vamos ver se a galera gosta e tal. Já que ninguém nos ouvia mesmo, né? Não sei os vizinhos lá do Leandro no começo, que ele tinha problemas lá no condomínio. Ah, vamos tocar na rua. Dá cara pra bater mesmo. A gente começou a tocar ali no São Francisco, à noite, que enche muito de gente ali. E vimos que a galera gostava demais, porque era um negócio diferente, né? E aí depois a gente começou a, além da Boca Maldita de São Francisco, a gente podia ampliar. Já que eu já vinha muito a Morretes, porque eu trabalho aqui, a gente começou, eu comecei a jogar pro Leandro a ideia, e se a gente for pra Morretes, tentar fazer nas ruas de Morretes? Na rua, só para pra escutar quem realmente tá interessado, né? Então, assim, levar a pessoa que tá passando, ou que tá assistindo, levar ela pra um outro momento, um outro estado de espírito, né? A rua tem esse lance mais espontâneo. O público é mais autêntico nesse sentido, sabe? Eu acho que é uma experiência que pelo menos eu não pretendo parar tão cedo, né, essa história de tocar na rua. O público é mais autêntico nesse sentido,